Enquanto muita gente aproveita esse feriadão de uma forma saudável, um caso grave em Palhoço. Alexandre Menonça está chegando por aqui, porque um menino de 3 anos chegou numa unidade de pronto atendimento com sinais de espancamento. Padrasto e mãe estão na mira da polícia, Alexandre. Exatamente, Polito. Aliás, os dois foram presos. A mãe acabou tendo voz de prisão ali na hora em que chegou, porque o estranho para todo mundo que estava no hospital, ali na UPA, na verdade, a unidade de pronto atendimento de Palhoça, é que quando ela chegou dizendo que a criança teria caído, visivelmente a criança não tinha sinais de que foi apenas uma queda, de que teria sido apenas uma queda. Tanto é que a gente está aqui com o capitão Eduardo Chuares, que eu agradeço aqui a sua participação, até porque o senhor esteve ali no local na hora em que tudo aconteceu, quer dizer, quando elas já estavam no hospital. Como é que estava a criança naquele momento? Exato, bom dia a todos. Recebemos a informação dos atendentes da UPA, que uma criança havia adentrado no pronto atendimento com algumas lesões. Quando a equipe chegou lá, nos reparamos com cenas bem fortes. A criança havia lesões no rosto, no olho fechado devido a um trauma, queimaduras no rosto, em toda a parte do rosto, mordidas pelo corpo, o peito bem rostidão. Então, abalou a equipe. De pronto dessas informações, nos confrontamos a mãe, do bebê, que levou ele lá sobre a alegação de que ele teria caído da cama. E a equipe médica de pronto disse que seria impossível ter sido uma queda, até porque as lesões ali eram de vários dias, pela rostidão, pela forma como ela aconteceu. E a criança, a todo momento, pedia muita comida, estava com muita fome. Então, foi uma cena bem marcante para todos. E como que vocês enquadraram esse caso, então? Nós enquadramos por tortura, né? O nosso procedimento da Polícia Militar foi por tortura. Confrontando ela, ela informou que, ainda, sobre a tutela da criança, havia o padrasto e a babá. De pronto dessas informações, a nossa equipe de inteligência logrou êxito em localizar esse padrasto, até porque, pelas informações preliminares, ele estava próximo ao local. E ele foi preso, então, também? Foi preso também. Agora, a criança ficou com o Conselho Tutelar? Positivo. Foi acionado o Conselho Tutelar, que se fez presente. O pai da criança também se fez presente. Estava bem abalado. Ele reportou, já que, inclusive, em outras oportunidades, ele registrou boletinhos de ocorrência. Quando ele foi buscar essa criança, ele se deparou com algumas hematomas, arranhões. E aí, no caso, então, tanto o pai quanto a mãe vão responder por um crime contra essa criança? Possivelmente. Foram encaminhados à delegacia, né? Sob a condição de suspeitos, né? Ela é responsável ao lugar dessa criança. E as alegações, a história contada, ela não tinha veracidade alguma, segundo a equipe médica. Bom, agora tudo isso vai ser, claro, investigado, né? Até pela própria Polícia Civil, para realmente instaurar um inquérito contra esse pai, contra esse padrasto, né? E a mãe também. Exato. Da nossa parte, a gente procurou mobilizar os policiais para dar uma rápida resposta, localizar os possíveis autores, suspeitos, acionamento do Conselho Tutelar, a equipe médica da UPA também, excepcional, né? Um atendimento com a criança. A gente está aí para dar todo o apoio. Capitão Eduardo, muito obrigado, hein? Pela sua participação. A gente agradece também. Um caso lamentável, né? Uma criança de três anos de idade apenas. E agora, claro, a gente vai aguardar o posicionamento, principalmente, da Polícia Civil, do delegado responsável por esse caso, para saber como é que vai ser o andamento agora desse inquérito. Volto contigo, Polito. Obrigado, Alexandre. Nossa torcida aqui é grande para que essa criança possa se recuperar o quanto antes, para que outros familiares possam abraçá-la e atendê-la na sequência, se bem que as ações do Conselho Tutelar devem seguir caminhos ainda nebulosos. Sabemos exatamente quais serão as decisões tomadas, inclusive, com aval da Justiça diante da gravidade do caso, né? E, acima de tudo, que a Justiça possa ser feita. O ser humano pode chegar e ultrapassar limites terríveis, né? E se transformar em verdadeiros monstros. Vamos aguardar a confirmação de todas essas histórias. Você vai ver desdobramentos desses capítulos todos no Cidade Alerta Santa Catarina. O motorista que apresenta...